Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui editando o vídeo e resolvi aparecer com essa cara feia assim mesmo, com a luz péssima, mas vamos que vamos. Bom, algum tempo atrás eu prometi pra vocês essa cobertura, não sei se foi nos stories, ou se foi na postagem lá no Instagram, e que eu iria postar pra vocês, só correria tanto que eu ia ir não postando, então vamos lá. A massa é a mesma que eu uso sempre, porém, pra ter uma coisinha diferente pra vocês, a massa eu mudei um pouquinho, coloquei uma misturinha lá no leite, que vocês vão ver, pra que que serve essa mistura? Ativa a cor do nosso chocolate, deixa fofinho e macio, com a impressão que tá molhado, ele tá sequinho, mas com a impressão que tá molhadinho, então é isso, tá bom? Então, sem mais relongas, vamos para o vídeo, mas antes, tem que deixar o seu like pra me ajudar, porque eu estou aqui 11h30, a Marita tá lá escovando o dente das crianças, e eu estou aqui editando o vídeo pra vocês, então dá essa moralzinha aí, tá bom? Um beijo, sucesso pra você hoje e sempre, tá bom? Bom, pra começar, forno pré-aquecido. Aí você vai pegar 10 minutinhos antes, né, você vai colocar no leite, 1 colher de sopa de vinagre branco e misturar, deixa descansar por 10 minutinhos, aí sim vamos começar a nossa receita, eu já fiz, já descansou, agora vamos lá. Aqui eu tenho baunilha, bicarbonato, fermento, sal, óleo, gosto de usar de milho ou de canola, tá gente? É um pouquinho mais caro, mas pode fazer o teste que você vai ver que a diferença é enorme do outro, que fica um cheirinho não tão agradável de soja. Açúcar refinado, aqui eu tenho farinha de trigo e cacau em pó peneirada, pode ser chocolate também. Cacau em pó, eu coloquei aqui 3 colheres, se for preciso eu coloco mais. Você vai testar na sua casa, porque depende muito de qual cacau em pó que você tem. Tem uns mais curinhos, tem outros que não. E se for chocolate em pó, pode ser de 4 a 5 colheres. Eu, na verdade, eu evito ficar, chocolate e cacau ficar vendo esse negócio de medidas, porque depende muito de marca e você vai ver no olhômetro mesmo a cor que você quer, a textura que você quer, tá bom? Pronto, eu vou separar aqui o fermento e o bicarbonato. O restante eu vou bater junto com o açúcar, tá bom? Então, bicarbonato, fermento e a farinha fica aqui de cantinho. Aí eu vou bater esses aqui junto, tá bom? O sal, o baunilha, o leite, o óleo, o amido, o amido, olha, o açúcar e tá faltando aqui também 3 ovos. Pronto, feito isso, a gente vai misturar o líquido e misturar bastante. Misturei, vou colocar aqui a peneira, vou peneirar o fermento e o bicarbonato. Depois disso, é só misturar e a gente vai colocar nas forminhas, tá bom? Olha só, essa aqui é a textura dele, tá vendo? Aí você fala, Cris, eu quero mais escurinho, você vai colocar mais cacau em pó, mas também pingar mais um pouquinho de água, que vai ter que ficar essa consistência, tá vendo? Fazendo um montinho, olha. É um montinho que dissolve, mas tem que tá assim. Outra coisa, não se assuste também com a cor agora, o que que acontece? Aqui a gente tem uma mistura química que eu não sei te informar muito bem, mas já vi muito chefe falando, que é quando você mistura o ácido com o bicarbonato. Esse ácido pode ser café, nesse caso aqui tem a nossa mistura do leite, né, do vinagre. Então, quando ir pro fogo, ela vai ganhar mais cor, tá bom? Então, eu quero dessa cor aqui mesmo, não quero mais escuro não, tá ótimo. Agora eu só vou colocar nas nossas forminhas, o forno tá pelo aquecido, como já falei no começo do vídeo. Então, meus amores, coloquei a massa nas forminhas, dou leve batidinha, não saiu todo o ar. Eu venho com o palito e vou eliminando todas essas bolinhas aqui, ó, as bolhas de ar. Principalmente na lateral, no meio não precisa que você vá abrir ele depois, tá, pra rechear, então, não precisa tanto, tá bom? Então, meus amores, a nossa cobertura é o seguinte. Não importa a medida que você usar, vai ser a mesma quantidade em xícara de leite em pó quanto pro chantilly. Vou usar uma xícara de chantilly, uma xícara de leite em pó. Meia xícara de chantilly, meia xícara de leite em pó. Lembrando que o chantilly é medido sempre líquido, tá bom? Então, a gente vai bater o nosso chantilly no ponto médio, até ele pegar volume. Pegou o volume, a gente coloca o nosso leite em pó e bate novamente, tá bom? E eu vou... Olha só, olha só, ele pegou o volume, só que ele continua mole, tá? Então, agora eu coloco o leite em pó, vou misturar e bater até a consistência desejada, tá? Então, depois de batido, ele fica bem firme, tá vendo? Bem firme mesmo, tá? Por que isso? Porque a mesma proporção de chantilly é a mesma proporção pro leite em pó. Agora, vai entrar aqui um quarto de medida mesmo, gente. Não ultrapasse isso, de leite condensado, tá bom? O leite condensado tá gelado, eu gosto de deixar gelando. O que que acontece? O leite condensado entrar aqui, ele vai ajudar a adoçar, tá bom? Não coloque mais que um quarto de leite condensado, gente, porque a nossa creme de avelã já é doce, tá bom? Agora aqui é só misturar, não precisa misturar com delicadeza, porque a gente não quer aquele creme muito fofo. A gente quer um creme denso mesmo e já já eu explico pra vocês o porquê, tá bom? Prontinho a nossa cobertura, olha só como que ela ficou diferente. E saborosíssimo. Agora sim, vamos trabalhar com nossos cupcakes. Os amores muito simples, agora a gente vai rechear, mas antes eu preciso falar com vocês. Olha só, eu fiz dois formatos de buraquinho aqui pra vocês entenderem. Esse aqui, tá vendo esse tamanho aqui? Esse aqui é pra recheio normal, tradicional mesmo, brigadeiro, beijinho, enfim. Esse aqui, que é pra Nutella. Isso, tô falando Nutella pura. O que que acontece? Ele tem que ser menorzinho, porém ele tem que ir até embaixo na forminha, tá bom? Por quê? Porque como ele é enjoativo, não precisa ser aquele montão. Mas também quando o cliente morder, ele precisa ver aquela mordida bonita, a Nutella descendo. Eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronto. Eu gosto de colocar em saquinho pra congelar. Aquele saquinho que você embala pirulito, enfim. Só que o meu acabou. Então eu vou acabar colocando com manga de confeitar. Infelizmente, a manga de confeitar que eu tinha aqui, já tinha o bico cortado. O ideal é um biquinho bem fininho, pra você não ter que colocar muito. Outra coisa, você não precisa encher ele até em cima. Até metade do buraquinho, tá bom? É um tchan, gente. Não é... É um tchan de Nutella, viu? E feito isso, vou fazer isso com todos e já volto. Ó, até metade, viu? Pronto, meus amores. Coloquei a nossa cobertura na manga de confeitar com o bico perlé. Olha só como que eu quero que fique, ó. Como eu quero, não. Como eu vou fazer o meu, você faz com o bico que você achar melhor. Vou pressionar pra preencher, viu? Agora eu vou fazer isso, ó. Pressiono, pressiono, pressiono e paro. Tá? Vou preencher. Pronto. Seguro. Pressiono, pressiono, pressiono e paro. Bom, não tem segredo. Eu vou usar esse bico, mas você pode usar outro. Pressiono, pressiono e paro. Se você quiser ir verde pra cima, você fizer pro lado, ele mais abertinho, é muito simples, ó. Pera aí. Você vai pressionando e dando uma giradinha no bico, ó. Que ele vai abrir, tá? Ó, pressiono e girando o bico, ó. Certo? Vou fazer isso com todos e já volto. Feito isso, meus amores, agora vem um toque final. Você vai pegar leite em pó, colocar numa peneira e peneirar, fazer uma chuva. Não tem problema se sujar a parte branquinha do bolinho, não, tá? Você vai peneirar uma cobertura maravilhosa de leite em pó por cima. Tá bom? Você ainda pode decorar com a coisa do tom escura, tá? Eu vou ver o que eu tenho ali pra decorar, mas pode vender assim mesmo, não tem problema. Beleza? Olha isso aqui que lindo, você não vai dar vontade de comer. Com certeza, minha gente. Amores, experimente também fazer o contrário. Abrir uma cavidade bem grande, encher com o mousse. Encher com o mousse. Nesse caso, você vai ter que tirar um pedacinho da cobertura pra devolver. Pra te ajudar aqui na montagem, tá bom? Acerta. Esse aqui eu vou comer. Então, eu vou mostrar pra vocês como que... Acertou? Agora a gente passa a cobertura. Nesse caso aqui, a bateria acabou, não consegui finalizar. Mas você coloca a quantidade grande de mousse dentro. Por cima, você passa só um pouquinho da Nutella. E depois você coloca o granulado e peneira um pouquinho de leite em pó. Olha só. Quando morder, vai tomar uma surpresa a pessoa comprar, tá? Bom, vou terminar aqui e já volto. Então, meus amores, o resultado é esse aqui. Temos esse aqui que eu falei pra rechear com mousse e passar um pouco de Nutella por cima. E tem aquele... Olha, a mordida que eu dei. E a Nutella veio até em cima. Como o bolho é macio e a cobertura é generosa, então fica tudo perfeito, tá? Bom, então tá. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal. Esses aqui são encomendas. E eu aproveitei, então, pra poder gravar pra vocês essa ideia aqui. Essa ideia não, porque eu postei no canal pra vocês um dia. Nos stories, no Instagram, esse mousse. Fiquei de voltar, só que a correria não deu. Então, voltei hoje, tá bom? Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Beijos, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.